Muito obrigado, vereador Bruno Cunha, que por hora conduz à mesa de trabalho, colegas vereadores, distinta plateia que nos acompanha aqui, em especial ao nosso amigo Valdeir Matias, presidente do Metropolitano, seja bem-vindo a esta casa, é um prazer tê-lo aqui nesta casa. Esperamos que ano que vem o nosso Metropolitano, na Série A do Catarinense, possa subir de novo, porque em junho deste ano, em julho deste ano, começa a luta para subir para a Série A novamente. Esperamos vê-lo sempre lá. Um abraço ao sempre-vereador Brajão Calho, ao meu amigo Roberto da Luz, ao meu amigo Valdeirinho, ao nosso amigo Osório, que está presente nesta sessão, a todos que se acompanham aqui nesta tarde, meu muito boa tarde. Meio menos queria que a TVL soltasse as imagens que estivemos visitando, eu, o vereador Ito, e o vereador Jovítica, visitando a Escola Aura Perpetua Gomes, agora na chuva, na semana de chuva. Então, queria que mostrasse ali a situação da Escola Aura Perpetua Gomes, que eu falei hoje, eu critiquei o Eduardo Deschamps. Olha só a situação de abandono de uma escola estadual, sem contar que o telhado, gente, está chovendo tudo dentro. Estivemos lá no dia de chuva mesmo, para pegar realmente a situação da escola, para não dizer, não, estão aumentando. Olha ali, olha ali o perigo que é, olha ali a situação goteira por tudo, olha ali os baldes que eu falei para vocês. Dá uma olhada ali, professor Gilson. Olha ali os baldes, é incrível isso daí. Tivemos um secretário da Educação que era de Blumenau, da escola estadual, ele ficou de arrumar e não fez nada, professor. Não fez nada pela nossa escola. Vergonhoso, decepcionado, estou com esse secretário. Olha só, dentro da sala de aula, no meio das carteiras, afastaram as carteiras, professor. O ventilador não pode funcionar em dia de chuva, porque senão pega fogo na sala de aula. Isso é piada, isso é uma coisa realmente que tem que ser interditada. É uma escola sujeita à interdição. É isso que eu quero dizer para o governo do Estado. Temos que fazer isso. Com o maior prazer, ouço em aparte agora o professor Gilson. Com autorização do vereador Zeca, em aparte do vereador Gilson. Vereador Zeca, nós estávamos na Anvi, na sexta ou quinta-feira passada, se não me engano, o vereador aqui, Adriano, é testemunha, onde eu ouvi, nós ouvimos, do secretário de Educação, o Natalino, este novo secretário de Educação, e ele falou a seguinte frase, não esperem o secretário visitar as escolas estaduais. Aquilo que tiver problema, levem até nós, que nós vamos fazer. Esta foi a frase. Se eu não estiver enganado, eu ouço muito bem. Foi isso que ele disse. Então, tem que fazer chegar nele, sim. A culpa, sim, é do antigo, sim, do Eduardo Deschamps, mas a responsabilidade agora é deste novo secretário também. Assim como tem este problema, eu estou levando vários outros problemas de vários educandários e vou fazer entregue direto na mão dos deputados, dos quatro deputados que nós temos aqui, e principalmente do secretário também, porque já que ele disse que não esperem chegar até ele, nós vamos fazer chegar os problemas das nossas escolas estaduais até este novo secretário. e aí eu quero ver resolver. Ele falou que resolveria. Agora vamos cobrar. Parabéns, incluo o seu discurso e a minha fala. Com o maior prazer, vereador Adriano. Com autorização, vereador Adriano. Vereador Zeca, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Exatamente isso que o vereador Gilson falou. Eu estive lá naquela audiência da frente parlamentar na Anvi e fui um dos que da plateia se levantou e fez os questionamentos e cobranças com relação a várias questões aqui do nosso município que competem ao governo do estado, competem aos secretários que lá estavam presentes e ao secretário do estado de educação cobrei, inclusive, atenção às várias escolas. A cobertura da quadra lá da Christoph Augustein, por exemplo, Salto Vaspe, a situação da escola Dofkonder, a situação da escola Durval Miller, a situação dessa escola que a vossa excelência está mencionando e tantas outras no nosso município que estão no verdadeiro desleixo, descaso total por parte do governo do estado. Ele disse que é só encaminhar as demandas que vão ser resolvidas. Inclusive, fez lá um relatório de inúmeros investimentos do atual governo já com relação à educação. Não vimos esses investimentos aqui em Blumenau ainda, mas esperamos que possamos ver já que disse que é só chegar ao conhecimento dele. Então, vossa excelência, nós vamos fazer chegar rapidinho ao conhecimento dele para ver as soluções então. Parabéns. Muito obrigado. Presidente, três minutos devido aos apartes. Três minutos, vereador Zeca. Muito obrigado. O Ari, podia soltar as fotos que tem ali também da escola Aura Perpetua Gomes? Você tem fotos ali para mostrar? Enquanto você mostra as fotos, eu vou falando. Imagine vocês que foi feito ali, olha só ali, olha ali como está apodrecendo ali, vereadores. Olha ali, Becker, olha ali, líder do governo. Na fiação, está chovendo em cima e pode matar uma criança eletrocutada, qualquer pessoa na caixa de som, estava toda molhada a caixa de som. Olha ali a situação no pátio, isso já é no pátio, é fora. Realmente é lastimável, é vergonhosa a situação dessa escola. A gente fica até decepcionado em saber que Blumenau, olha só o pátio para brincar, não tem condições de brincar, as crianças não têm pátio para brincar, não tem condições nem de fazer, nem na hora do recreio, não tem condições nem de andar, tem que ficar dentro da sala de aula, gente. E chovendo dentro da sala de aula, olha, é brincadeira. E o que me deixa revoltado é que as pessoas que assumem, tipo o professor Gilson, a Secretaria da Educação do Estado é pessoa relacionada ao ensino. Pessoa que foi professora ou pessoa magistrada, e vai lá e me faz um abandono desse na Escola do Estado, uma pessoa que é de Blumenau, da nossa cidade, vergonhoso. Eduardo, deixa-me vergonhoso. Realmente, e é tanto que está fora, né, incapaz de assumir qualquer secretaria. Gostaria agora que a TVL soltasse a imagem ali da Escola Christopher Augustine. Eu estive lá também no dia que tinha parado de chover. Estive lá conversando com a diretora, a presidenta da PP, olha a quadra. Quando chove é muito quente, não tem condições de jogar ali. E quando chove, ela é lisa, Adriano. Estive lá falando com a presidenta da PP, que é uma professora, estive lá falando com a diretora da escola, olha ali, olha a poça d'água. Com o seu Moisés, líder comunitário lá. Estive lá com eles. E sabe o que tem que ser feito ali para as crianças poderem jogar? As crianças têm que ir com o rodo lá de manhã, quando chove à noite, Adriano. As crianças já chegam na escola, pegam os rodo e eles têm que ir lá tirar água com o rodo para depois poder fazer educação física, porque senão fica muito liso, é escorregadio. Eles não querem um ginásio de esportes, querem só uma cobertura na quadra. Deixar bem claro aqui para vocês, eles não estão pedindo lá um ginásio de esportes. Olha lá, olha as crianças chegando para tirar, os próprios alunos vêm ali tirar a água da quadra. E em escola também estadual, Crisop Augustine. Fica ali próximo ao Residencial Bahia, em frente aos condomínios Água Branca, para quem conhece ali, na Rua Bahia. Essa é a escola que eu estou falando. Na verdade, os alunos vão lá com o rodo limpo e secam depois também para poder fazer educação física. Isso quando não está chovendo, quando já parou de chover, porque quando está chovendo não tem condições, vira um sabão aquilo ali. Aquilo ali é um sabão e é muito perigoso se machucar. Ali onde estão os alunos ali, logo acaba a quadra e já tem um declive de cimento ali, podendo bater com a cabeça, fraturar algum membro. Realmente é muito perigoso, viu Silvio? E no calor ali de 40 graus, não tem quem suporte aquilo ali. Não tem quem consiga fazer educação física ali, imagina? O sol bate ali direto ali e não tem condições na gente. Então, vamos pedir também para o governo do Estado simplesmente botar só uma cobertura. Não querem um ginásio de esportes coberto. Eles querem só, eles não querem um ginásio de esportes, eles querem uma cobertura para a quadra de esportes. Seria isso nessa tarde, mas muito boa tarde a todos.